Oferecimento Ikezaki Fullman Na semana passada vocês viram que o grande vencedor foi o Murilo E hoje vocês vão acompanhar junto com o Daniel Barra como é que vai ficar a barbearia dele Olá meus queridos, tudo bem? Eu sou o Daniel Barra e a gente está aqui em Parelheiros para conhecer a barbearia do Murilo Ganhador do duelo de salões A barbearia fica logo ali, mas antes a gente vai conhecer a casa do Murilo que fica também perto daqui E lá a gente vai bater um papo com a esposa dele, a Karen A Karen está esperando a gente para contar um pouco mais da trajetória do Murilo que não foi fácil Ele teve que dar a volta por cima e hoje é um campeão Vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer de perto a vida do Murilo, sua vida Sobre que você tem uma filhinha linda Tem uma menina e um menino Uma menina e um menino? Sim, pode entrar, fica à vontade Senti o cheiro de café, eu achei que esse café fosse só cenográfico, mas é de verdade então É de verdade Vou molhar o bigode Terminado de passar ele Estamos aqui na sua casa para entender um pouquinho mais da vida do Murilo O Murilo ele está num momento mágico dele, onde ele está recebendo um prêmio Que é a reforma da barbearia, que é fruto do trabalho dele Sim Como é que é você nisso tudo? Porque eu tenho certeza que ele, por mais que tenha todo o mérito dele, teve seu apoio Teve sim Foi complicado no começo, mas depois eu aceitei a ideia Porque é muito corrido para ele, eu aceio os esforços dele Tem dia que ele chega muito tarde em casa, não consegue dar atenção Mas agora eu estou aceitando bem melhor E a correria nunca é demais, né? Porque eu estou escutando o barulho de um neném É, meu bebezinho que nasceu já tem 25 dias Eu fico feliz por vocês, eu estou realmente admirando bastante o pouco que eu já conheci da carreira do Murilo E eu acho que nada mais merecido do que essa vitória, essa reforma da barbearia Vamos tomar esse café, que eu vou continuar te fazendo perguntas Karen, conta pra gente A gente vai reformar a barbearia do Murilo O que você acha que vai mudar na vida dele? Ai, acredito que vai mudar bastante coisa e pra melhor Porque é um sonho dele que ele já tinha há muito tempo de reformar, mas não conseguia E graças a Deus ele teve essa oportunidade Bom, obrigado pelo cafezinho, pelo papo E agora a gente vai lá pra barbearia do Murilo Eu conheço o Murilo desde a nossa infância, desde pequeno mesmo, desde criança Murilo é meu filho mais velho, meu primogênito É um menino muito difícil desde pequeno, porque ele é determinado Eu vi o Murilo crescer Nós temos histórias de muita pelada na rua, carrinho de rolimã Eu me lembro uma vez que no carrinho de rolimã a gente tinha uma carreta e mais ou menos uns 10 moleques assim A gente numa descida acabou capotando e todo mundo se machucou Foi uma infância bem legal Quando pequeno ele cortava nosso cabelo lá no nosso próprio quintal, tanto meu quanto da casa dele Tudo novão, cortava tudo torto, mas cortava Aí era pau no gato Quando minha mãe cantava que estava tudo torto, era pau no gato Mas ficava legal, ficava maneiro Porque o cabelo liso ainda dava uma disfarçada legal Desde os 18, 17 anos, que ele ama ser barbeiro, cabeleireiro, masculino E iniciou em casa, no quintal de casa Eu brigava muito com ele, eu falava assim Você traz um monte de rapazes, de meninos, né? Aqui pra casa Só que aquilo ali ele estava fazendo com amor Eu sou cliente dele há mais ou menos 12 anos Ele começou com um salão pequeno, onde tinha só um espelho e uma cadeira E um sofá pequeno E ali a gente já via que ele tinha talento pra barba e cabelo Depois parou, começou a cortar na barbearia de um outro amigo nosso E depois parou de vez Depois que ele parou, ele conheceu o mundo das drogas Se afundou E decidiu procurar ajuda É difícil falar, porque já me emociono, gente Só de pensar em tudo que nós passamos Mas, Murilo, você é meu amado filho Eu tenho três, eu amo os três Mas você me mostrou ser um guerreiro Esforçado, forte, com muita fé E está correndo atrás de seus objetivos Está conseguindo alcançá-los Quero que ele viva pelo menos mais 100 anos Pra poder fazer minha barba e meu cabelo Porque não dá pra fazer com outra pessoa, não sei com ele O Murilo é batalhadorzão mesmo O moleque é merecedor mesmo O moleque é de Deus mesmo Você sabe que pode contar com a sua mãe sempre Sempre, sempre Eu te amo muito e desejo sucesso Muito sucesso pra você Grande Murilo Estou conhecendo a sua segunda casa aqui Tudo bom? Tudo bem, Daniel Tudo ótimo E aí, como é que você está? Muito feliz? Muito emocionado, muito ansioso Pra tua reforma do salão, né? Eu soube por aí Que a sua barbearia já Já é bem lotada Você acha que vai mudar alguma coisa? Eu acho que vai encher um pouquinho mais, né? Por quê? Porque as pessoas vão ficar curiosas? Porque tinha gente que não cortava aqui Pelo fato, né? De... Sei lá Talvez o valor do meu corte Que é um pouquinho mais alto do que o da região Né? E... Às vezes as pessoas não valorizam isso Porque pensam que a gente está cobrando um pouco mais Pelo fato de... Né? Querer ganhar mais Mas não é isso É o investimento Eu investi aqui dentro E investi também aqui, ó Conhecimento Sabedoria, né? Técnicas Então eu tenho que cobrar o valor Que seja justo pra mim E pro meu cliente Então eu creio que Depois dessa reforma As pessoas vão olhar com outros olhos, né? Porque quando você Começa a investir mesmo Tal, na sua carreira É difícil no começo As pessoas não vão Acreditar muito Nos seus sonhos Né? Nos seus projetos Mas quando acontece Aí as pessoas dão crédito Né? Então eu tenho certeza que Vai, vai sim Vai crescer A clientela Vai aumentar um pouquinho, sim É... Tenho certeza disso E tô confiante A beleza masculina Por onde passa Sempre deixa sua marca E o seu estilo Pensando nisso A Fullman Oferece uma linha De produtos inovadora Com a mais alta qualidade Garantindo satisfação E bem-estar Ao homem moderno Venha fazer parte Desta grande empresa Faça seu cadastro E fique por dentro De todas as novidades Fullman Em todo o Brasil Quem é dono de salão Sabe que pra ter sucesso Não basta oferecer Excelentes serviços Por isso A Isetel Facilita os pagamentos Com cartão Assim você pode se dedicar Ao que mais ama fazer O valor total É depositado em dois dias úteis E direto na sua conta bancária Inclusive das compras parceladas E sem cobrar taxas adicionais Por isso A Isetel É muito mais do que Uma máquina de cartão Ela oferece ferramentas gratuitas Com uma frente de caixa Que simplifica o gerenciamento Do seu negócio A Isetel Para quem tem pressa de crescer Para sua viagem de negócios Ou quando você estiver em lazer Com a família O melhor lugar Para você sentir-se em casa É o Ibis Santo André Com ótima localização Ao lado do Parque Celso Daniel Ibis Santo André Oferece todo o conforto Além da gastronomia De alta qualidade Venha para o melhor hotel da cidade Venha para o melhor hotel da cidade Atendimento personalizado Com tarifas diferenciadas Hospedar-se no Ibis Santo André É sentir-se em casa É bem-estar pelo melhor preço Conta pra gente então Um pouquinho mais Dessa sua trajetória Eu quero escutar Os momentos felizes A gente está vivendo Um momento feliz aqui Com certeza Mas eu quero escutar também Dos perrengues Aqueles momentos Que você teve que olhar pra cima Pedir Uma atenção especial E superar Conta pra gente Meu pai sempre trabalhou E ele teve uma época Que ele quis fazer o curso De cabeleireiro Na época era cabeleireiro Porque a profissão de barbeiro Estava esquecida E ele começou a fazer o curso Masculino Só que ele não Deu continuidade E o que aconteceu? Ele largou as máquinas lá E ele tinha que sustentar a família Enfim E eu e meu primo Um começou a cortar o cabelo Do outro Era 14, 15 anos Isso daí E foi quando eu comecei A ter minhas primeiras experiências Só que um dia Eu estava com o cabelo grande Em casa E meu primo não estava Esse dia Eu peguei Eu olhei pra maquininha Falei Pô preciso cortar o cabelo Na época Eu ia sair Até um passeio Peguei dois espelhos Coloquei um espelho Na parede O outro Fiquei atrás Com a maquininha E cortei meu próprio cabelo Enfim Esse dia eu saí pra rua E todos os meus amigos Perguntaram Onde eu cortei o cabelo E tinha sido eu mesmo Que tinha cortado Meu próprio cabelo Tá? Nas laterais E com isso Que eu fui me motivando Com a profissão Aí O primeiro salãozinho Que eu trabalhei Foi com Com um senhor Aqui Do bairro Que hoje ele não tem mais barbearia Ele foi embora do bairro Me deu a primeira oportunidade Logo após Eu tive o meu primeiro salãozinho Com a ajuda do meu pai Ele me ajudou A montar Pagou o primeiro aluguel O depósito Só que nessa época Aí também Eu comecei a me envolver Com pessoas erradas Com coisa errada E acabei Indo por um caminho Que nenhum pai Nenhuma mãe Deseja pro filho Até que um dia Eu resolvi pedir Ajuda Pro meu pai E pra Deus Eu fiquei num lugar Onde era uma casa evangélica Onde eu Comecei a buscar mais A face de Deus Pedir pra ele Me libertar Daquele vício Fiquei nove meses Nessa casa Lá nessa casa Deus me deu Uma esposa Me deu um trabalho Aí eu fui trabalhar Em algumas barbearias Mas já focado Em querer ter O meu próprio salão E comecei A buscar conhecimento Há um tempo atrás E gostei muito De estudar A minha profissão Fiquei apenas Mais nove meses Trabalhando em uma barbearia E de lá Eu abri meu primeiro negócio Que é aqui Onde a gente está hoje Nessa barbearia Tem uma história engraçada Você chegou ali Você se identificou Com o lugar Você começou a cortar Um monte Um monte Mais do que todo mundo E o cara pediu Pra você sair Foi isso mesmo? Falou que não dava mais Pra mim ficar Porque eu estava Atrapalhando o orçamento dele Eu dando porcentagem Pra ele Ele falou Que eu estava atrapalhando Eu comprei uma cadeira Um lavatório E essa bancada aqui E parcelei No meu cartão Estourei meu cartão Fiquei endividado Um tempo Mas já tinha ali Guardado E já estava Com aquilo na mente Montar o salão Um dia eu passei Aqui na frente Nessa rua E vi a placa de alugas E nesse dia Foi tão especial Que com o dinheiro Que eu cortei Dos clientes Eu consegui dar O sinal pra ela Não precisei Nem até em casa Tudo que tem aqui Eu fui colocando aos poucos Não foi de uma vez não Foi de degrau em degrau Sem pegar o elevador Então eu imagino Que você tem carinho Por cada canto daqui Com certeza Isso aqui Pra mim É Depois de Deus E minha família É tudo pra mim Entendeu? E você vai deixar A gente mexer Nisso aqui? Porque vai mudar A cara completamente Se for pra melhor Que comece agora Desapego total? Se for pra melhoria Da minha clientela Eles vão gostar E eu muito mais Então a gente vai Reformar a sua barbearia Só que a gente Precisa combinar uma coisa Você não vai poder Pisar aqui Até ela ficar pronta Vai aguentar? Vou tentar Vou tentar Só que tem mais coisa Além de reformar a barbearia Temos outras surpresas Que a gente vai conhecer Daqui a pouco Tem coisa que nem eu sei ainda Agora antes disso Por favor Dê licença E saia da sua barbearia Que você vai voltar Com uma barbearia nova Daqui a pouco A Ana é franqueada Aqui da Unidade Embeleze De Grajaú E ela tem uma surpresa Pra você Murilo Primeiro Parabéns pela vitória No programa Obrigado E você está aqui hoje Na Unidade do Instituto Embeleze Do Grajaú E nós vamos te presentear Com um curso A sua escolha Você pode escolher O curso que você Vai achar melhor Pro seu aperfeiçoamento Profissional Você não precisa falar Agora qual é o curso A gente sabe Que você já tem Uma super formação E eles tem um monte De cursos São dezenas de cursos Dezenas de cursos Você vai poder escolher Desde gestão de salão Barbearia Cabeleireiro Qual curso que você achar Que vai ser melhor Pro seu aperfeiçoamento Parabéns Unilo Espero que tenha Perfeito Muito, viu? Muito obrigado E as surpresas Não acabaram não, Murilo Vem cá comigo Tem algo muito bacana Esperando por você Vamos lá Murilo A partir de agora Você vai seguir Com o Douglas Ah, moleque Tudo bem com você? Como é que estão As coisas aí, Marilão? Bem É? Tudo bom? Tudo bom, Marilão Certinho Então a partir de agora Você que já é um profissional Vai conversar com Outro profissional da área Muito experiente E ele vai te ajudar A entender O que você vai fazer A partir de agora Para ficar ainda mais Parrudo Na profissão Obrigado Nós dois agora Fala uma coisa Para mim, Murilo Além de ter Me encantado Quando eu vi você Nas provas Nos desafios Me encantei de verdade Com a sua pessoa E com a sua essência Como profissional Porque o profissional Não basta executar Ele tem que ter essência Ele tem que ter amor E isso você tem De sobra Seja bem-vindo A esse time Ao Instituto Embeleze E aqui dentro Você vai fazer Os seus cursos De especializações Mas eu tenho um desafio Para você aí Nós te convidamos A fazer o nosso curso Para instrutor Também do Instituto Embeleze Hoje nós estamos fazendo Um curso para instrutores Também É também Já uma aula Super bacana De aperfeiçoamento Vamos se ambientar Vamos ver como é Como você se sente Nessa sala de aula Vamos embora Pode abrir essa porta Aí atrás de você Boa tarde Boa tarde E aí Boa tarde Boa tarde Se inscreva no canal. A ideia de utilizar um software online é para facilitar todas as etapas do ciclo de atendimento, desde a reserva até a saída do cliente. Não só ajudou a diminuir o número de ausências com o uso do SMS, mas também notifica o cliente para que ele possa se programar ao longo do dia. Hoje o software está integrado com o nosso Facebook. Se o cliente quiser acessar o nosso Facebook e agendar por ele, ele tem essa disponibilidade, além também da integração com o site. Eu uso o Superagendador e recomendo. Você quer ter sucesso profissional e ter o seu próprio negócio? Imagine poder trabalhar com o que você ama, ter tempo para a sua família e melhorar a sua renda. Viva a sua transformação na maior escola de beleza do mundo. O Instituto Embeleze já formou milhares de cabeleireiras, manicures, maquiadoras, depiladoras, barbeiros e muito mais. Acesse agora institutoembeleze.com e matricule-se já. Vai lá! Chegou a hora. Você está ansioso? Porque eu também estou ansioso para ver a sua cara na hora que a gente abrir essa barbearia. Estou muito, muito ansioso. Chega um pouquinho para cá. Ela está apagada ainda. Você não vai conseguir ver nada, mas nem tente. Calma, não quero que você estrague a surpresa. Chega aqui. Vem cá. Vem cá comigo. Para de olhar para dentro. Olha para a câmera. Murilão, você lembra de cada detalhe da sua barbearia antes, certo? O que você acha que mudou? Sei lá. Eu acho que é a cor, a parede, as texturas da parede, a bancada que eu tanto queria mudar. Vamos lá? Vamos lá. Nossa, mano. Essa é a sua barbearia. Nossa, que lindo. Que top. Nossa. Show de bola. Obrigado, cara. Parabéns. Parabéns mesmo. Você merece. Namora a sua barbearia. Ela é sua. A barbearia vai bombar no verão. Bom, Murilo, nada disso seria possível sem os nossos parceiros. Não é verdade? O primeiro parceiro, ele vem de uma coisa que é necessidade para qualquer empresário. Receber os pagamentos. Como é que você recebia dos seus clientes normalmente? No dinheiro mesmo. Só no dinheiro? No dinheiro. Agora eu vou te apresentar o Maquinão da Izetel, um dos parceiros que está contribuindo com o programa e que vai contribuir com o seu dia a dia muito. Nada de fiado, todo mundo vai conseguir pagar facilmente. Agora você tem uma máquina para o seu dia a dia. Olha, filha. Que legal, né? Nós afumei aqui, Murilo, tudo sempre para vocês o nosso kit para barbeiro. E para nós é um prazer imenso podendo estar presenteado, podendo estar fazendo parte dessa história. É um prazer imensurável eu estar aqui presente, trazendo tudo isso para você, cara. Espero que você se dedique. Você já utilizou os produtos também? Sim, sim. Qual o que você curte? Qual foi o produto que você curte? Eu já fui uma da mate que eu usei lá no desafio. Eu achei muito interessante você poder escovar o cabelo com ela. Ela dá aquele brilho bem bonito. Ah, então a pomada mate ajudou você no desafio? Sim. Legal, hein, Murilo? É isso que eu queria saber. Então, nossa pomada mate, rapaziada, para quem não conhece, essa daqui, ó. Essa pomada ajudou o Murilo no desafio. É, é isso aí. Obrigado, Murilo. Tamo junto, velho. Primeiramente, parabéns. Eu estou representando o super agendador aqui e a gente está muito feliz com toda essa reforma que você recebeu aqui no salão. Isso representa o mundo físico e isso é extremamente importante para o teu trabalho. Mas a gente sabe que em 2017 a presença online é tão importante quanto. E a gente quer te ajudar nesse sentido. Nós temos um sistema de gestão onde você vai conseguir gerenciar toda a sua agenda e dos seus funcionários. Você vai poder fazer um agendamento a qualquer momento. Você preenche os dados básicos aqui do cliente com um telefone que é tão importante. E saiba que a gente não vai só te dar a licença do sistema, mas a gente vai te dar todo o suporte técnico durante um ano totalmente gratuito. Vai te dar o software, vai te dar o treinamento. Você vai ter um aplicativo onde os seus clientes vão poder fazer o agendamento de qualquer lugar pela internet. Você vai ver diretamente aqui esses agendamentos sendo feitos. E quando o seu cliente vier até o salão, basta você mostrar para ele essa tarja aqui de QR Code. Ele vai apontar o celular para ali como se fosse tirar uma foto e magicamente o aplicativo vai abrir no celular dele. Que legal, cara. A partir daí ele vai ter esse celular disponível, onde ele vai poder ver os agendamentos dele e fazer um agendamento a qualquer hora. Então eu espero que isso ajude você a ter a sua agenda sempre cheia e organizada. Sim, claro. Muito obrigado. Parabéns, viu? Murilo, parabéns, irmão, pela sua barbearia, cara. Obrigado. A sua emoção hoje foi a maior conquista da Recanto do Guerreiro. Nós vendemos barbearia, vendemos decorações, barbearias completas, mas o que eu vi hoje aqui foi diferente. Eu queria agradecer por poder participar junto com você desse projeto, junto com o duelo dos salões. A Recanto do Guerreiro está lisonjeada de estar junto com você, moleque. Muito obrigado, cara. O que você gostou aí da nossa decoração, cara? Na verdade, eu gostei de tudo, cara. Não tem nada que eu não tenha gostado. Minha barbearia, antes ela não tinha nem decoração direito. Ela tinha três quadrinhos aqui só e os meus certificados. Muito legal. Quero poder agregar com você, com a sua família. A Recanto do Guerreiro deseja todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que agora vai dar uma turbinada aí no seu negócio e quando você puder pode contar com a gente. Tá bom? Obrigado, cara. Vamos junto, moleque. Valeu. Murilão, noite de surpresas e a produção acabou de me avisar que tem mais uma surpresa. Opa. Espera aí que eu vou te mostrar. Obrigado. Um site para a sua barbearia. Show de bola. O que você acha? Dá uma fuçadinha aí, dá uma fuçadinha. Cara, tem meu Facebook, Instagram, a página da barbearia, os cortes, barba, workshop. Nossa, não tenho como expressar essa felicidade que eu tô sentindo, cara. Agora não tem mais desculpa, hein, pessoal? Nessa noite aqui de surpresas, tem mais. Só que antes disso, deixa eu falar com o pessoal um negocinho. Gente, vocês sabem que eu tenho um canal no YouTube onde eu falo bastante sobre o mundo da barbearia, não é verdade? E lá no canal, a gente fez o vlog dos bastidores. Então, algumas cenas que você não viu aqui na televisão, você vai ver em exclusividade lá no meu canal. Ele chama-se Blog da Barba. Eu acho que você já conhece. Então, assim que acabar o programa, cinco minutos depois, no nosso canal do YouTube, vocês vão ver coisas especiais, inéditas. Agora, vamos pra surpresa que falta? Bora. Aguenta coração, hein? Segura um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou pegar com a produção. Murilo, essa daqui é a cereja do bolo. Que que é isso, cara? Boa, cara. É o certificado de campeão do duelo de salões. Show de bola. Todo mundo sabe que você é campeão. Seu coração sabe, sua família sabe, todo mundo que está assistindo sabe. Esse é só mais um certificado pra você colocar nessa parede, nessas paredes que estão todas bonitas. Gente, e no próximo domingo, a gente vai conhecer mais um ganhador do duelo de salões. Vai ser o duelo de cabeleireiro. Assim como o Murilo foi merecedor e conquistou tudo isso aqui, tudo isso aqui, a gente vai conhecer mais um ganhador domingo que vem. Aguardamos vocês lá. Oferecimento Ikezaki Fullman